Cara, em sistema do Edinho, cara, não sei se vocês viram que ele pediu desculpa, pediu perdão, né? Eu acho que todo mundo tem direito a ter mais uma chance, ter mais uma oportunidade, né? Não custa nada ser misericordioso e eu tenho certeza que a torcida do Inter é assim, tá? É bem a cara do Colorado isso, né? Na hora a gente fica meio... não é triste, a gente fica pensando o porquê disso, né? Que a gente sempre conheceu o Edinho, cara. O Edinho é uma pessoa fenomenal, cara, uma pessoa espetacular, né? Mas ele também estava passando por situações difíceis na época. É claro que não convém, né? Por dizer aquilo que ele falou. Mas ele estava passando por uma situação muito difícil, né? Familiar, ela estava passando também uma situação difícil pelos clubes, enfim. Mas não é o direito de dizer aquilo, né? Mas, cara, a gente perdoa sim, a gente perdoa, vamos em frente. Se a gente olhar para trás, tem muita gente que erra, falha em muita coisa e a gente perdoa com o maior prazer, né? Sem medo de ser feliz, é aquilo que eu penso. Todo mundo tem direito de errar, mas também tem direito de se consertar, né? Depende da pessoa. E ele se arrependeu muito. Isso aí a gente garante, né? A gente tem certeza disso, a gente fala com ele. Ele já chegou na imprensa, já falou bem claro, né? Ele já pediu desculpa, explicou a situação, eu acho que, mas eu acho, não tenho certeza que foi muito louvável da parte dele, né? Mas eu tenho certeza que o Colorado perdoa. Mas é claro, não adianta. Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Se plantar coisa boa, vem coisa boa. Se plantar coisa ruim, vem coisa ruim, né? Eu creio que foi isso que aconteceu com ele e acontece com todos nós, mas a gente tem que analisar e ver direitinho o que a gente fala, né? Mas enfim, a gente perdoa sim. Com uma torcida colorada, eu creio que a maioria perdoa.